Na hora de escolher o seu look ideal para uma festa, é importante você prestar atenção num item valioso, o seu estilo. E a Fórum no Ribeirão Shopping traz um estilo extremamente contemporâneo, nós vamos ver tudo isso com a Vanessa. Vanessa, a Fórum traz um estilo extremamente contemporâneo e diferenciado? Super diferenciado, Lelinha. Como, por exemplo, nós temos esse look aqui, super moderno, todo trabalhado no brilho, onde as mulheres procuram muito brilho na hora de se destacar numa festa ou em um evento super importante. Maravilhoso! Bom, metalizado, eles continuam em alta. Continuam em alta e fazem um super sucesso. Maravilhoso! Bom, para as modernas que querem arrasar, imagina isso num salto. Maravilhoso! Agora, a Fórum não fica por aí, tem mais looks de festa? Tem mais looks de festa, para aquelas que gostam de um vestido mais longo, né? Um vestido todo estruturado e trabalhado como este. Nós temos aqui a manga bufante, ele tem um decote em V e tem esse cinto que valoriza super a cintura. Maravilhoso! A gente nota que a Fórum, como toda coleção, tem tecidos extremamente diferenciados e exclusivos. E essa manga bufante, ela faz um look muito chique, né, Vanessa? Super chique! Fica uma peça super estruturada, cai muito bem, veste super bem. Vanessa, os coloridos, então, eles estão super em alta para os looks mais sofisticados. Estão super em alta em toda a coleção. Por exemplo, nós temos esse rosaiana, que tá lindo também. É um vestido manga longa, ele é mais alongado também, em decote V, para dar aquela valorizada no busto. Maravilhoso! Agora, falando em maravilhoso, o seu vestido, gente! O da Vanessa, como é que chama essa cor? Chiquérrima? Rosaiana. A Fórum trouxe, né, essa cor rosaiana, onde tem ela lisa e tem ela com esses tons. É o mesmo rosa, porém, uma tonalidade um pouquinho mais escura, trabalhado numa estampa. Exclusiva da Fórum? Exclusiva da Fórum. E exclusividade você encontra só aqui, na Fórum do Ribeirão Shopping. Vem! Meloisé o College of Defense da Fórum do Ribeirão Shopping. Vem! Música 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 Obrigado.